Se eu pudesse, eu apagava tudo o que eu vivia até hoje. É injusto não ter uma segunda chance. Eu só queria fazer tudo diferente do que eu fiz. Eu só queria nascer de novo. Passar minha vida limpo. Passar minha vida limpo. Passar minha vida limpo. Amém. 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 Ei! Ei! Os homens do circo, dos anjos, guardiões, implacáveis do céu. Dançamos a dança da vida, no mal todo o tempo, diálogo de Deus. Árvores, cantados, sonhos, os frutos da mente, são meus e são teus. Nossos segredos guardados, em mim revelados, luz sobre o sol. Segredos de Deus, tão guardados, em mim revelados, luz sobre o sol. Meu Deus, como eu estou diferente de mim. Você sou eu. É incrível. Parece que a minha imagem saltou pra fora do espelho. E eu estou vivendo fora de mim. O que foi? Falaram que eu ia ficar igual a você. Eu não vou nada. Você é muito diferente de mim. A gente nunca vai ser igual. Nunca. Está.